Por que devemos esfoliar a pele? Como fazer? A máscara corporal de azeite de oliva e sal é muito hidratante, ideal para esfoliar a pele e retirar as células mortas. Esfoliar a pele consiste na eliminação das células mortas, ainda que essa faça por si mesma em média uma vez por mês. No entanto, com o passar do tempo, o processo se torna lento, o que permite que as células mortas fiquem na superfície obstruindo o crescimento das células novas. Por isso, entra o nosso trabalho, já que devemos utilizar alguns métodos e receitas para ajudar o corpo a esfoliar a pele. Agora que já sabe a importância de esfoliar a pele, pelo menos duas ou três vezes na semana, queremos mostrar algumas receitas que são econômicas, simples e efetivas para hidratar e renovar a pele. Receitas caseiras para esfoliar a pele e cenoura Simplesmente, bata uma cenoura, misture o suco obtido com creme hidratante, aplique nas mãos, pés e rosto. É possível passar o creme enquanto estiver tomando banho. Por fim, retire com água abundante a limão para a pele dos cotovelos. Esta é uma das zonas que menos cuidamos, no entanto, devemos dar igual importância, assim como o resto do corpo. Por isso, parta um limão pela metade, e faça massagens com ele. A ideia é que o empregne o máximo que puder. Deixe atuar por alguns minutos e retire o limão com óleo de bebê. Asperina Simplesmente, dissolva uma aspirina em um copo de água, empape um algodão com este líquido e esfregue no rosto. A mistura vai servir como uma destringente. Açúcar Verta algumas colheradas de açúcar em uma vasilha, agregue um pouco de creme de mãos e massageie os braços, mãos e pés. Vapor Verva um litro de água, incline a cabeça sobre o recipiente e deixe que o vapor haja no seu rosto por pelo menos 5 minutos. Isto vai fazer com que os pórios se abram, e assim é possível eliminar as espinhas e as células mortas. Mel Misture uma colher de mel com duas amêndoas trituradas e adicione meia colher de suco de limão. Por fim, faça uma máscara no rosto uma vez por semana. Enxague com a água morna. Mamão Use uma fatia de mamão sem sementes, faça um purê e aplique sobre o rosto. O mamão contém papaina, uma enzima que dissolve a gordura e retira as células mortas da pele. Óleo de uva para celulite Misture 2 colheres de óleo de uva, 7 gramas de farinha de milho e 4 gotas de suco de limão. Misture até formar uma pasta homogênea. Aplique no quadril e nas coxas em forma de massagens circulares. Além disso, ajudará a reduzir a celulite. Aveia Misture 3 colheres de aveia moída com 1 quarto de leite, deixe vários algodões nesta mistura e retire. O algodão permite que este líquido fique mais espesso. Em seguida, faça uma máscara sobre o rosto com a mistura. Argila Misture a argila verde, vermelha ou branca com um pouco de água mineral até conseguir uma pasta homogênea. Aplique no banho sobre o corpo, menos nas partes íntimas. Deixe atuar por 10 minutos e retire com a água morna abundante. Azeite de oliva Pegue 2 colheres de azeite de oliva e misture com uma de sal. O sal vai limpar seu corpo, enquanto que o azeite permite que o corpo tenha suavidade. Mel, limão e açúcar. Misture estes 3 ingredientes em quantidades iguais. Mexa até obter uma pasta homogênea e aplique sobre todo o corpo fazendo massagens em circulo com as mãos. Café O café também traz benefícios na hora de esfoliar a pele. Portanto, misture um pouco de café com creme hidratante. Aplique sobre todo o corpo, massageie e retire com água abundante. Bicarbonato de sódio Esta receita é mais do que simples. Misture um pouco de bicarbonato de sódio com água, para formar uma pasta espessa e aplique sobre todo o corpo. Banana Esta receita é ideal para as pessoas com a pele oleosa. Bata no liquidificador uma banana madura, 3 colheres de açúcar e 1 quarto de extrato de baunilha. Em seguida, aplique a mistura no corpo inteiro e massageie. É importante que a massagem seja circular e começando de baixo para cima. Enxague depois com água morna. Coco e açúcar mascavo Esta receita hidrata e relaxa pela sua textura e cheiro. Misture meia xícara de óleo de coco com meia xícara de açúcar mascavo. Faça uma massagem por todo o corpo com esta mistura. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti